Adivinhe qual é o time de futebol pelo escudo? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, na brincadeira de hoje você terá que tentar adivinhar o nome do time de futebol pelo escudo e você terá três alternativas de escolha. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar! Adivinhe qual é o time de futebol? Adivinhe qual é o time de futebol? Adivinhe qual é o time de futebol? E aí 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 Tchau, tchau. 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 E então galera, conseguiram acertar quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.